Bora jogar a última partidinha do dia Daqui a pouco tem que ir trabalhando Daqui a pouco tem que trabalhar Ah, a internet tá zoada, puta que... A internet não, a partida tá com o pingue zoada Que merda, cara Que saideira com chave de bosta Que golaço Que golaço agressivo Não foi chutezinho bugado, né Então eu tenho orgulho disso Espera pro Neymar, meu Deus Puta que pariu Passou fácil pelo Militão, é isso Meu Deus do céu Militão Marcelo Marcelo Marcello passa a bola Com ela o bruxo Ronaldinho Zanetti com ela Ronaldinho O que é isso? Continuando os mais cansados, na próxima saída de bola. O que é isso, cara? Fiquei com o bole todo, parceiro. Foi falta a minha ainda. Meu Deus do céu. Foi falta a minha ainda. Foi falta a minha ainda. Que golas. Que golas. Meu Deus do céu. Você é louco, vela. Joga demais. Por isso que eu não pego nenhum outro cara pra ser reserva. Eu deixo o vela mesmo na reserva. Não joga muito. E foi titular por muito tempo no meu time. Golaço. Golaço. Fiz um golaço. Tomei um golaço. Jogo dos golaços. Pelo amor de Deus, mano. Só golaço no jogo. Porque o Dembélé fez o golaço. O Vela fez o golaço. O Mbappé dele fez o golaço. Está destruindo hoje. Hat-trick pra ele. Carlos Vela. Jorginho Vinaldo. Marcelo. Abre o jogo com Neymar. Tentou mandar na ponta a passe errado. O time toca quem tem a bola. Duas, três opções. Bate. Marcello. Caramba, dois gols. O que eu fiz com ele hoje. De direito ainda. Acho que o cara está feliz com o empate. Porque puta que pariu. Que enrolação pra fazer alguma coisa. Jogaço. Nossa. Vai pro YouTube, com certeza. Só golaço. Tchau.